Fala galera, acompanha o meu canal, beleza? Eu vim de Soudi de 2018 Tô fazendo mais um gameplay aqui de Fumabai pra vocês Quem não é inscrito já se inscreve Olha, contém o herói nacional Com o Jason Gillespie sem lançado Smetson, Neymar, Mbappé De Maria Não tem dinheiro, dois mil flupões Se tivesse eu comprava, calma aí E escutando Justin Bieber Purpose Like a movie me deu cumpr Tem que jogar as duas de altagem, cara Noventa e quatro Tem que pôr o Mertens, né? O Mertens ganha quase tudo do seu Ele ganha em três em paz não E o Partez é melhor que esse daqui, ó Que mata de caindo em quatro Finalizações, perde em um E Passos também Passos também, ah Passos perde em três O Partez é melhor O Peter Check também não é melhor que o Beto, olha lá Mas deixa assim, meu Será que eu vendi algum? Consegui fazer um trade, cara? Estima em noventa e cinco, hein Presente Deixa eu pegar, é Geralmente esses presentes ganham, a gente ganha Vocês ganham É tudo colaboração de Deus Vamos caber aqui, meu Corte Tô da Coca-Cola Ó, ganhando impulso e moeda Ainda bem Tô precisando de impulso mesmo Mas o impulso tá fraco É tudo nível seis, cinco Depois eu vejo esse treino Jogador de ataque Tô precisando, cara Na outra eu já tô na Pro 1 Mas aqui eu tô fraco ainda Aqui eu falei que o canal é principalmente gameplay Mas não tem nem 100 gameplay Eu devo ter pras oitenta Mas se você gostar de gameplay Se inscreve no canal Deixa o seu like Ativa o sininho de notificações Pra toda vez que eu postar um vídeo no YouTube Você ficar sabendo Nossa, peguei um time 79 Meu Deus Peguei um time Eu sou 95 Eu vou passar pica nesse time Tô travando muito Mais que o pés Eita porra Oh, meu Deus Vou perder Não pode travar esse tanto não Aí, Neymar Tá, porra Tomei dois gols A zaga 95 Como que tomou dois gols no time de 79 13 níveis na frente É legal Meu nível 100, cara Primeiro jogador cover Eu só vou fazer um vídeo Explicando E eu já tenho dinheiro pra mandar ele pra outro nível Pra mandar ele pra Pra mais nível 102, 103 Que eu não tenho dinheiro Mas os treinos eu tenho Pra melhorar 5x3 eu vou ganhar Contrava distância, porra Não, moço Mertens Acabou a música? Então deixa Sem música mesmo Deixa só com a minha voz Tamanho dessa espinha 6x4 Ganhei Vou jogar uns 10 jogos aqui Nem se a segunda me pega Ficar uns 20 minutos Tô na Pro 3 ainda, cara Meu Teus Do céu Já tenho mais de 10 dias De campanha Mandou ali Ataques 3 ainda Na Pro 3 Meu Teus Timo 95 Olha Eu só pego O time Que tem só jogador Formul 85 Olha o Dali Ele muda até de camiseta Ele nível 90 e pouco Ele é uma camiseta branca Nível 80 e pouco Ele é nível 100 Camiseta preta Já é mestre, né? Não lendário Mestre É acima de 90 Dali Ele é lendário, hein? Um golaço do Mestre Mestre é um manzinho Filha da puta Mas lógico que ele tá na torta Ele meteu Ele meteu 20 e poucos gols em 40 jogos 38 jogos, parece Na Na Liga da Inglaterra Muito gol E eu Eu tô tomando um golo Desse time, hein? Acabem Você partei Vamos partei Filho da puta Não vai perder, né? Deleano São mil e eu sei Pelo amor de Deus Já cento e pouco São cento e pouco Gente Vai Ai meu Deus Erickson Na gaveta Pôs com o Erickson Gol de falta De cabeça no FIFA É a coisa mais fácil Que tem no mundo No pé Você meteu Gol de cabeça no pé Isso também é fácil Mas no FIFA Mas de falta Muito difícil Você tem que pôr efeito Senão não Ou talvez bater sem ver Mas tem que ser certinho Vamos, Erickson Acaba Nossa, que golaço No candinho Do Mertens O bairro, o bairro Tá do jeito Que eu queria Tá do jeito Que eu queria Tô socadão Podo, tô socadão No cu Seis a dois Meu Deus Esse espinha tá feio A gente não tá fazendo Um play Só de cueca Olha, subindo pra Pro 2 Aqui, hein Na game play De FIFA Mobile 18 FIFA é muito top, cara Entre FIFA e PES Eu ficava com PES Só que PES é 2GB Eu fico com PES O carro dos gráficos Que é bem melhor Mas FIFA Esse FIFA aqui Também tá pesado Tá quase 1GB Ele é só 200MB 300MB Aí tem uns dados Tá, porra Tá travando, hein Já falta 3 piques Nossa, 94 Que time foda Só meus laterais direitos Ali que é ruim Como que é um dele O lixo está Só ele que é ruim Que o resto Mas vou melhorar Eu acho que não vou melhorar não Vou pegar o Calabria Do 1087 Trocar o 5% Vai pra 93 Isso, Erickson Caralho Vamos, Daliari Mas os caras Tá muito lerdo O Daliari Sente pouco de ritmo Só que é porque Tem muito tempo Que eu não jogo Tem nada de ver isso Tem no ângulo Com o Daliari Aqui nessa posição É como se ele fosse O segundo domingo Meio de campo Bem pra frente Os amendoes dizem Que é o meu lateral do jogo Mas o Jorge Melhor que ele ainda Porque o Jorge Jogou no Flamengo Tá no Mônaco Vamos lá Na gaveta Esse Neymar joga Ele é 90 Fora da posição A posição fica 95 E o Playar Melhor que ele O Playar ganha 4 Parece Mal um golaço Só no Lumbertation Tem um golaço Encobrindo Nossa Que golaço Que golaço Tem uma lambreta Encobrindo de pertinho Toca, Erickson Isso Toca pro Neymar mesmo Acabou 4 a 1 Só tem um papo 3 Aqui pra vocês verem 5 vitórias Aqui dá pra botar Uns 15 vitórias seguidas 20 vitórias seguidas Só pegar um time fraco É mesmo Vou fazer um vídeo Sobre isso Fiz um vídeo Que eu tava Quase 15 vitórias seguidas Fiquei 20 jogos em vídeo 20 jogos sem perder No DoraTax Só com o DoraEmpate É fácil Mas primeiro que foi Só peguei um rolo E pegou um goleirão Do Egito Era radar Peguei um jogador De Copa do Mundinho Você vendo Pra pôr o meu time Não pegava Pô merda Merda Golaço Do Médio Saiu meio de campo Cara Que golaço Vamos Daliara Pua Que bomba O filho da Pô do gol Ele pegou Vem ABC Daliara Livre Ele era o capitão Lógico Ele é nível 100 Pastor Os gráficos Desse FIFA Aqui não fica atrás Também não Pé Estão assim não Eu dou nota Dez pro Pés Dou um oito e meio Aqui Porque os gráficos Desse jogo é bom Mas o melhor FIFO já lançado Pra dispositivo móvel É o FIFO 16 Defesaça Do goleiro Todo mundo fala Que é O FIFO 16 O 15 Ele é tipo Pés O 15 Ele é O FIFO 15 Ele é Ele não é mobile É tipo mobile Mas não é mobile Ele é uns 2GB É jogo móvel Mas não é que nem Esse daqui Assim leve É 1GB e meio O FIFO 15 Aí depois O FIFO 15 Lançou o 16 O 16 é o mais top Só que não pega Não pega nem algum celular Não Pega só no celular top Algum Samsung Ele não pega Acho que nesse meu Aqui mesmo Nossa Eu gosto É na gaveta Aí depois Foi 16 O FIFO 15 E o 17 18 É tudo nesse modelo Assim mobile Chama móvel Tocou pra quem Na porra Subi pra Pro 2 Também peguei Team 78 O que que é isso 10 Não sei se não E falou galera Se inscreve no canal Deixa o like Seu vídeo Falou Tchau Compartilha Com os amigos A gameplay Do Vinicius Rodrigues Globo Subi pra Pro 2 Apareceu Já tive Já Amigão pegou Minha conta Fez carregada Tchau Deixa o like No vídeo Se inscreve no canal